Salve, salve galera, chefe da Nega na área para mais um vídeo com vocês Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando um... Um viado de pijama Tá, eu vou estar ensinando para vocês um glitch aqui para vocês entrarem dentro do prédio da FIB, né? Do FBI aqui no GTA Bom, é a localização... Viado! Fica bem aqui, ó, entre o prédio do I.A. e do Maze Bank O que vocês vão achar por aí? É o prédio que tem esse... Ah, nem todo mundo sabe, né? Bom, o glitch é para vocês entrarem dentro É, você precisa de um amigo viado que esteja de pijama, por exemplo E você precisa de um helicóptero E a localização para você pôr o helicóptero é aqui, assim, ó É aqui perto É, ó, a localização do helicóptero é aqui, ó É, ó, aí, ó, para vocês verem que o glitch dá certo, ó É lá, ó, ó, não tem como entrar, ó, não tem porta Você sabe que não tem porta para entrar aqui dentro do FIB, não tem nada Ó, eu não consigo matar, eu não consigo matar também, ó Vem cá, vem cá, deixa eu tentar te matar Não, para de dar tiro, Juquinha Ó, bom, galera, então vocês precisam de um amigo viado e de um helicóptero E pôr ele bem aqui, o helicóptero, ó É no prédio da FIB, e aqui, entendeu? Mas o amigo viado vai ser você mesmo, né? Não, ó, daí você entra no helicóptero Daí você chama o seu amigo viado Daí ele vai e te tira do helicóptero, ó É fácil, ó, ele te tira do helicóptero, vai Aí, ó, ele vai me tirar do helicóptero e eu vou cair para lá, para dentro, ó Não, automática, não deu certo Não funcionou, não funcionou dessa vez Vai, deixa eu te tirar, então, Diego Não, você tem que me jogar lá dentro também Caralho, mano, se eu falar para vocês que eu... Danilo, se eu falar para mim Eu não mexi Eu não mexi, eu sei, tá ligado Não Ah, não, por que que não deu certo? Por que que não deu certo? Não Essa porra tem que dar certo, ó O tio que tá lá dentro Dá certo Não, é, não, ele não tá mentindo Ah, vá tomar no cu Não, galera, o glitch funciona, tá? O glitch funciona, ó lá Você tá vendo que tem um viado lá dentro já É porque ele não tá dando certo aqui para cair agora Não sei por que É bem aqui, galera É só É só você expor aqui perto, ó Tem que dar certo, assim, ó Já tem um viado lá dentro, vocês podem ver Não tem entrada para entrar no FIB Quem sabe, quem joga GTA AM sabe que não tem entrada para lá para dentro Vai, vamos Agora vai dar certo Diego Aí, viu, galera, ó Aí, ó, viu Fiquei preso pela perna Aí, ó Falaram para vocês que não é Que é glitch que funciona Bom Aí, ó, viu Vocês viram que deu certo, ó Vem cá Vem cá Diego Danilo Danilo Danilo, vem cá Danilo, vem cá Tá, calma aí Calma aí, Tioquim Calma aí Aqui, ó, galera Só para vocês verem, ó Calma, cara Eu sei, já andei aqui dentro Deixa o cara gravar o vídeo, porra Mas fechado, hein Deixa o cara gravar o vídeo Aqui, ó Aí, ó, galera Aqui é onde faz o negócio É... Não, a gente tem aquela missão do negócio lá Que eu não lembro que eu não gostei Tá Vem, Tioquim No modo história Que tem Que você entra aqui dentro Que você taca fogo em tudo Aqui, ó Ó, quer ver, ó Viu? Você anda tudo aqui dentro Porque aqui você só pode andar no modo história Quando faz a missão, né Ou seja, no modo online você não pode Eu tô numa modo online Em sessão privada Mas você pode fazer em sessão pública também Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Mostra uma parte para vocês Que pega fogo em tudo Não dá certo Aí, ó Para vocês verem, ó O bagulho tudo pegado fogo aqui, ó Que louco, bicho FB aí, aqui, ó Então Só que aqui é tudo escuro, hein Então cuidado que aparece a loira do Tioquim Loira do Tioquim O que que eu tô falando? Ó a boca Olha aí, ó Galera Aí, ó Tá vendo? Ó, ó Tá vendo? Ó É mó doida aqui dentro É isso aqui dentro Mas é só pra ver mesmo Mas é só um glitch Que você pode entrar dentro do prédio Porque Só pra ver mesmo Tá, ok Ô, Daniel Será que se eu pular daqui eu consigo Se eu caio lá embaixo? Não tem como Não dá pra cair lá embaixo, não Sim, eu tô aqui Olha essa parte aqui Eu não tinha visto não, mano Eu não tinha vindo nessa parte Olha, aí, ó Só pra vocês ver, galera Viu que pega tudo Pega tudo fogo aqui, ó Tá tudo pegado fogo aqui Quem joga GTA e sabe Dessa parte aqui Parabéns? Tá, vai, vamos Vamos andar pra cá Que eu tô perdido aqui já Peraí, 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 peraí Vem cá, volta aqui Aqui, ó O que é que tem aqui? Ai, é daqui embaixo Eu pulei Eu caí Cuidado, cuidado, cuidado Pô, o Tioquinho caiu, mano Eu não sabia dessa parte, galera Eu juro pra vocês aí Só pra vocês verem Que o glitch funciona mesmo Eu não sabia Mano, dá pra cair, Tioquinho Morreu, dá pra cair Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, ó lá Pra vocês verem, galera Morreu Caralho Mano, tem muita coisa pra ver aqui, então Pulei, pulei Não, vou pular não Quero mostrar lá Porque Não, não Não dá história, não Bom, deixa eu dar uma procurada Eu tô perdido aqui dentro agora, mano Ô, Danilo Me espera aí Que eu vou A gente desce lá embaixo Será que a gente desce bem lá embaixo? Bom, galera Então você já deu pra perceber Como é o glitch, né Vocês pegam um helicóptero Qualquer helicóptero Vai no No É, é um helicóptero Ou o Buzzard Ou o Maverick É É, não Vamos ver com Com Um jato É É Então, ó Daí vocês pegam um helicóptero Pousa lá naquele lugar Que eu te mostrei no vídeo Quem não viu direito Volta lá atrás Vai E Pega um amigo viado E manda ele te puxar pra dentro Daí você puxa pra dentro E você já cai lá dentro É fácil Ó, pela mão O glitch é fácil Não, foi legal falar Que eu tô com grato Aqui, ó Galera, ó E quando vocês vinha de lá de cima E vocês caírem aqui, ó Ó, eu descobri um bagulho aqui Que tem como vocês subirem aqui, ó Quer ver, ó Mano, cadê o bagulho? É bem aqui, ó Ó, vocês vêm aqui É bem nesse fiozinho É bem nesse fiozinho aqui, ó Nossa, é meio difícil subir aqui, mano Cadê, caralho? Aí, ó Viu, ó Vocês sobem bem aqui, ó Viu? Ó, daí vocês conseguem ver lá embaixo Mas ninguém consegue te ver de lado, entendeu? Daí preciso voltar pra lá Daí eu não consigo Vamos lá Vamos lá Bom, não, eu quero ver Eu quero ver se aquele bagulho cai lá mesmo Aquele que o Tchukin caiu Não, cuidado que cai, caralho Como é que eu ia morrer do nada Lá embaixo? Vamos até o final Vamos descer até lá embaixo Calma aí Eu quero tentar andar lá Eu quero ver lá o seu bagulho Que você negociou Cuidado que tu cai, hein Eu achei que não caía Tu caiu? Não, o de cima ali Aquele de cima ali não cai Mas o de baixo, então cai Não cai, mas o de baixo cai Mano, até que eu já tô aprendendo Nada aqui dentro tudo, véi É, mano Bom, vamos ver se cai mesmo aqui, galera Aqui não tá caindo É, aqui você cai Bom, galera, ó Deu pra ver que é verdade É o prédio da Fib Quer ver? Cadê as iniciais aqui do bagulho Não, você me explicou também Que você tem que pegar e ficar montado Ah, vai ensinar lá E pedir pro teu amigo De pegar e ficar apertado o trângulo E puxar o que é pra fora do local É, 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 é verdade É, 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 galera É, é, não, é fácil Sabe que é pra você, ó Você põe o helicóptero lá O amigo seu vai entrar Você segura o triângulo Você segura o triângulo Aí ele vai te puxar E vai cair lá dentro do prédio É fácil, galera O negócio é fácil Sim Sim, saiu pra fora Ai, morri Mano, tem como Danilo Nossa Bom, é isso, galera O glitch vai ficando por aqui Mas o glitch é muito fácil Eu vou ver se eu trago mais glitch pro canal aí É muito fácil, vocês viram É só pra entrar no prédio da Fib mesmo E ver lá os destroços no online Porque, assim, pra andar normal mesmo lá dentro Só tem como agora pelo glitch Ou pelo negócio Bom, é isso, galera Se inscreve aí no canal Deixa aquele like maroto É nóis, valeu E até o próximo vídeo